O jogador Neymar gravou um vídeo expondo uma suposta tentativa de extorsão por parte de uma mulher que o denunciou por estupro. Para tentar provar sua inocência, ele fez o que ninguém esperava. Postou toda a conversa de WhatsApp que teve com ela. A repercussão foi imediata e esse foi o único assunto nas redes sociais neste fim de semana. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. E, bom, fui pego de surpresa. Foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. O burburinho saiu da internet e tomou as ruas do Brasil. O fato do Neymar ter exposto toda a intimidade da conversa gerou controvérsias nas ruas de Goiânia. De sério, tem que divulgar. Se não acontecer nada com ele, tem que divulgar para não deixar esparramar, passar alívio. Eu com certeza não fiz isso, não. Eu com certeza que não fiz isso, não. Ele é cara cabeça, ele não vai envolver nessas polêmicas, não. A vida privada de cada um, né? Não é necessário divulgar, fazer alarme, ainda mais para as pessoas quando são famosas. Acho que a pessoa não precisa se expor, não precisa crescer. Acho que essa é a crença mostrar, né? Acho que a pessoa querendo, como eu vou falar, chamar a atenção, né? Neymar e a mulher se conheceram pelo Instagram e logo foram para o WhatsApp. Na conversa, os dois falam sobre as datas do encontro. Ela desembarcou no dia 15 de maio. Hospedou-se em um hotel em Paris e o jogador foi ao encontro dela. No dia 16 de maio, Neymar afirma que esqueceu o manel no quarto dela. Ela fala que vai procurar, mas logo ele diz que já encontrou. Depois, marca um novo encontro e ela chega a pedir um presente para o filho. O trecho da conversa exposta por Neymar termina sem que a mulher faça qualquer acusação. O segundo encontro não aconteceu, segundo Neymar disse no vídeo. Depois de 15 dias que a mulher já estava no Brasil, ela registrou uma ocorrência numa delegacia em São Paulo, acusando Neymar de estupro. Segundo a suposta vítima, Neymar estava aparentemente embriagado e contou que em determinado momento o jogador se tornou agressivo e mediante violência praticou relação sexual contra a vontade da vítima. Depois da divulgação do vídeo, surgiu mais uma dúvida. Se ele poderia ser responsabilizado pelo crime de divulgação de foto de nudez de terceiro. Mas a titular da Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos, aqui de Goiás, explica que Neymar não pode ter cometido crime, já que todas as fotos da jovem com conteúdo de nudez foram desfocadas. Divulgando-se imagens pornográficas ou com intenção sexual, imagens de estupro coletivo ou tentativa de estupro coletivo, a pessoa já incorre no artigo 218C. Mas ali porque ela tem o dolo da divulgação, da transmissão, do trocar aquela imagem, daquela de se dar publicidade. No caso do jogador em específico, o dolo dele, a intenção dele era se defender de forma ampla, produzir uma autodefesa, haja vista que ele é uma pessoa extremamente pública. Depois da repercussão, Neymar apagou o vídeo da rede social. A mulher, que acusa o jogador de tê-la estuprado em Paris, apresentou à polícia civil novos documentos que não estavam no boletim de ocorrência. Ela apresentou também imagens, nas quais Neymar estaria de forma agressiva. As investigações seguem protegidas por segredo de justiça. O empresário e pai do jogador do Paris Saint-Germain afirmou que o caso é uma armadilha para extorquir o filho. Para essa advogada, o estupro acontece até mesmo quando a mulher desiste do ato, no meio da relação sexual. O estupro não se comprova pela opinião pública de rede social. Quem vai dizer se ela foi estuprada é a justiça, mas o fato é que o consentimento dela, se por acaso não tiver sido dado no meio de um ato sexual, a partir do momento que ela teve alguma prática que desagrada, sim, ela pode configurar estupro.